Oh, bota, suelos! Para com isso! Cuidado, cuidado, mas tudo isso! Então esse é o novo super soldado de Jin, é? Não me impressiona! Aí, tendo um golpeço, mais tiro! Não me impressiona! A minha vez não me impressiona! Acabou! Não me impressiona! Não me impressiona! E aí 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 Oscar, você e o Del levam um forjador, Kate e eu damos cobertura Ok, deixa eu dizer uma coisa Quando você se revelou, eu estava prestes a pôr em prática meu grande plano contra ti Então você não me salvou, por assim dizer Claro Oscar, fascinante. Alguém consegue ver uma saída? O que é aquilo? E aí E aí Venha, por aqui. Hora de dar o fora daqui. Quer saber? Eu me vejo concordando com você cada vez mais. Coldor, se aproximando! Me deixando o tronco para a base de terra. Eu não tirei nossos diretriados. Que grande é iniciada! Muitas regras estão à frente. Agora com a base de terra. Muitos Unidos não vão cair. É um rabito! Cara, essas coisas são difícil! É um rabio? É um rabio! Oh, o que é que é a minha atração? O que é grande atendamento? A gente está no seu risa, Minusa. Ei, hit! O grande foi para o saco. Iniciar a detenção. E o lugar de serviço. Você vem soltando. Aí vem o matado. Corpo. O Jaromaa. O que vai pegar agora? Eu vou dar uma visão aqui em casa. Não vou pegar aqui em casa. Que que tem que entrar no olhar? Vamo tirar fogo. Vem cá para o seu lugar. Que o Norte não vem lá! Quer que o Norte não vá pegar? Bota no coração aqui no R$1. A eta para o R$1. A liberdade está se resolvendo. Estamos autorizados a usar a força. Destruí-los. Outro Shepard, destruí-los. Ok, acabamos com eles. Esse ataque foi uma má ideia. Parece que iniciamos uma guerra. Você ouviu o que o Jim falou. Qualquer que seja a motivação não tem nada a ver com ataques. Precisamos voltar e falar com a Reyna. Claro, porque se tem um assunto que minha mãe adora, é a CGO. Isso vai vir a calhar. Vou fazer com o uso disto. Cuidado! Crack! 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 Vámonos! Pega a força, me apaixonou! Vámonos! Acabem! Acabem! Vá e pro aqui! Não, não é uma boa ideia. DR-1! Essas coisas não desistem! Legal! Tudo limpo! Ei! Por aqui! Tenho certeza. Fui por aqui que entramos. Só mais um pouco. Seu pariu! Franco-Atiradores! O que mais será que ela construiu? Antiradores! Atiradores! Vamos lá. Vamos lá. Está logo adiante. Ai, merda. Espero que nenhum robô do Jim tenha encontrado chance. Não se preocupe com o feioso. Ele sabe se cuidar. Parabéns! Vocês conseguiram levar o forjador para longe do acampamento. E agora? Excelente. Bom, agora a gente usa o guindaste para tirar a gente daqui. Beleza? Tá bom, tá bom. Vamos. E lá vamos nós. Outra condor! O que é isso? Veja aqui! O que é isso? 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 Então o negócio é o seguinte, qualquer um que se opor à justiça da CGO terá de nos enfrentar como no acampamento, como no acampamento 2? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é isso?